Salve, salve rapaziada Começando mais um vídeo aqui pra você Quem tá falando é o Gui NC750X Fica na companhia, hein? Fica na companhia aí Assista o vídeo aí todo até o final Trafego por aqui pelo aeroporto internacional do Recife, né? Eles são maravilhosos aí Mas pra que você não esqueça e a gente começar um vídeo mais legal ainda Já deixa seu like aí pra você não esquecer, mano E ativa o sino para as notificações pra você não perder nenhum vídeo Será notificado aí pelo primeiro, hein? E deixa um comentário aí no final do vídeo Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, mano Pra não perder nenhum vídeo como este, hein? Então, rapaziada, aqui é o aeroporto internacional do Recife, ó Essa é a estrutura, hein? Esse turbo grande que passa aqui na frente Travessando lá pro outro lado Vai pra estação do metrô, né? É que liga um túnel diretamente do aeroporto lá pra integração do metrô Então é tudo muito bem estruturado E venho aqui agora mostrar pra vocês Aqui, ó Aeroporto Com certeza você que tá aí Do outro lado do mundo aí Já veio aqui No aeroporto do Recife Deixa seu like aí Já deixa um comentário aí Já ativa aí nesse aeroporto, hein? A estrutura aí É, aqui é o aeroporto Tá aqui Mande de embarca pra tudo Porque é canto do mundo Outra hora com mais tempo Subo lá em cima na bancada Pra mostrar também lá por cima Tem uma visão maravilhosa ali Que dá pra ver as aeronaves tudo parada ali Aí o tubo que eu falei Ele tá aí, ó Que nem leva a sono Ele leva a chuva E também não faz travessia, né? Passando por Por obra, né? Está sendo restaurado aí Algumas partes aí Meu amigo meu Que trabalha aí dentro É Hobbs, né? É inscrito aqui no canal Hobbs Salve, Hobbs Trabalha ali abastecendo Nas aeronaves Vamos que vamos Vamos que vamos A ciclista dela É top, mano Cuidado, véi Não é desse assim não Coloca a piada é ela Quem anda é ela, papai Ximari Ela tá costurando Feito uma moto, véi Ela tá costurando Igualzinho uma moto É isso, meu irmão É Começou o engarrafamento Aqui É difícil você pegar Uma estrada E não se deparar Com o engarrafamento Aqui no Recife É muito difícil Sempre vai ter, véi Sempre vai ter Tira a bunda não Da frente não Fica na frente do caminhão Bem devagarinho Aí o caminhão bate Depois não Você bate No posto Vai entrar Fica na faixa Sai da faixa Sai Vai entrar Vai deixar A principal Vai pegar Uma via lateral Estira a bunda do carro E vai embora O cara fica na frente Do caminhão Pra entrar Vai cacete E fica lá Fazendo cera Na raiva Que dá no profissional Aliviou Um pouco o trânsito Só de novo aqui Se ligar a dar certo Tem sido melhor Não era patrão Fiquei em dúvida Por isso que eu não entro Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ative o sino Para as notificações Muito obrigado Por você ficar aqui Até agora Assistindo este vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado Tchau